Arthur, Cassiano, o que podemos esperar do varejo em 2023 e especificamente da Via? Eu acho que continuidade do que ela vem fazendo, lidando ali com as demandas trabalhistas judicializadas, gerando caixa para não atrabalhar a operação através de monetização de crédito tributário, os dois motores de crescimento, tanto logística quanto financeiro, crescendo. Então, basicamente isso. E a operação de varejo deles ali indo muito bem, é pressionado, porque o momento é pressionado, mas assim, o me chama no zap indo muito bem e por aí vai. Então assim, uma consolidação da operação como uma varejista de maior abrangência, estilo Amazon, esse é o caminho que eu acho que está indo. Com relação ao varejo em geral, a gente tem que novamente ver operação a operação. Eu acho que um ponto que vale a pena levar em consideração é o quê? Nesse momento a gente ainda está muito dependente de um governo que a gente não sabe como vai ser, como eu disse antes, certo? Batendo cabeça. Supondo, hiperbolizando, supondo o pior cenário do governo e o melhor cenário do governo, os cenários são muito diferentes, certo? Então é complicado dizer o que esperar do varejo para o ano, porque eu dependo de o que vai ser feito. Porque aquilo ali vai afetar diretamente capacidade de consumo, poder de compra, inflação, juros e por aí vai, tá? E mais do que isso, além do fato de que vai afetar isso, não é como se fosse uma tomada de decisão e aí é aquilo para sempre, certo? Sempre tem como recuar à medida que a coisa começa a dar reflexo político, por aí vai. Então fica complicado. Sem ter qualquer ideia de como vai ser esse governo aqui para frente, eu poder falar como é que vai ser o que esperar do varejo, tá? Tanto é que quando eu falo ali, por exemplo, da via para você, eu falo colocando opiniões que estão vinculadas diretamente, especificamente, à estratégia da empresa, não ao cenário que ela está. Porque o cenário que ela está eu não conheço ainda, eu desconheço. Eu falar do que eu espero do quarto ano do Bolsonaro com três anos dele no governo não é uma coisa, eu tenho algum histórico ali para analisar, certo? Eu falar do governo do Bolsonaro assim que ele entrou, era complicado, certo? Era bem complicado. 2019, estavam dizendo que era o antagonista estava publicando, e aí o mercado desesperou, que era o apocalipse do governo. Por quê? Porque tem pouca informação ainda para falar, certo? E aí quando você acaba falando, você fala asneira como essa, certo? Me segurei aqui para não falar palavrão. Então, basicamente isso, Arthur, muito mais... A gente vai ver essas informações, à medida que a gente vai evoluindo no ano e vendo o governo atuar, a gente vai conseguindo construir mais um arcabouço do que a gente espera para os setores, para o mercado em geral.